Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Destiny e a sua DLC da Queda da Luz. Vamos iniciar aqui a segunda missão da temporada, não, da DLC. Vamos ver como é que vai ser, lembrando aí que não é inscrito, só se inscreve, deixa o like, você acompanha tudo que tá rolando nessa DLC aqui. Vamos começar aqui, ó. Missão Estalo de Cerco. Tá, vamos lá. Clássico mesmo, só pra iniciar, só pra mostrar a história, eu posso fazer depois no modo lendário, de novo, não tem problema. Vamos lá. Vamos ver se tem algum vídeo, alguma coisa aqui. Começou. Essa cidade é impressionante. É isso. Vocês tinham que ver como ela é na nebulaca. Nebulaca. É onde os neumunenses vivem virtualmente. Eu garanto a segurança da cidade e dos corpos adormecidos deles. É melhor não nos distrairmos. Nossa prioridade é obter o véu antes de Carlos. Não percam tempo. Parece que toda essa agitação fez os Vex saírem das tocas que eles têm pela cidade. No momento, esse é o menor dos nossos problemas. Olha que da hora esse painel aqui. Siga em frente, guardiá. Bom, tem um pequeno problema pra acrescentar. Parece que a Legião da Sombra colocou umas barreiras entre você e seu objetivo. Usei a tecnologia da cidade pra localizar um cartão de acesso que pode te ajudar com a barreira. Vou continuar procurando outros cartões, mas já dá pra começar. Os Vex também estão aqui. Vou pegar o inimigo. Vex e Cabal. Beleza. Vai pra lá? Então vamos lá. Bicho a calaca. Cara. Parece. Opa, tá vivo. Tá muito... Como que eu vou dizer? Muito aberto. Você tem muita liberdade. Deixa eu colocar aqui pra pegar um momentinho. Olha. Parece que a cidade é bem aberta. Você tá vendo nenhum mundo, né? 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 Pelo que estava falando no documentário, parece que essa cidade aqui, Neomoon, ela vai ser, se for verdade, né, que vai ser bem viva a cidade, vai ter bastante NPC, como é que o cidadão fazendo a vida dele, sabe, alguns no bar, outros trabalhando fazendo isso, é o que eu quero ver como é que vai ser, se vai ser uma cidade bem viva, bem viva mesmo. Provavelmente agora não, né, porque agora é durante o ataque, né, por assim dizer, então, então, nós vamos ver o que a campanha, acabar, se vai ter alguma mudança em questão disso. Os cartões aí, peguei mais um, vamos lá pro outro lado agora. Vamos ver como é que vai ser a cidade, se ela vai ser realmente bem viva, igual falaram, após a DLC, o que é esse aqui? Ah, o Pardal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se também a gente vai ser livre assim pra explorar. Olha essa área que da hora. Se a gente vai ser livre pra explorar. Ah, bosta. Foi ao chão. Foi ao chão. Tá voltando aqui. Papapá. Vai, pô. A legião da sombra fez um estrago nesses dados. Tem muita coisa corrompida. Não é igual a corrupção dos Vex que eu costumo ver. Vamos procurar uma solução alternativa. Contanto que não perdamos mais tempo. O exército de Kalos já está ocupando grande parte da sua cidade. Vamos ver se não está... Vai, vai. Vamos ver se não está ocupando. O que mais tem aqui? Aí. Aqui fechou. Agora aqui. A barraca é igual tinha na pirâmide lá. Parece que alguém chamou atenção que não devia. A tecnologia da peri... ...da sombra é mais complicada do que eu pensava. Me protege enquanto eu tento conseguir acesso. Claro, conta assim. Foi. Foi. Aqui foi. Foi nada. Finalizado. Que p*** meu. Ah. Brincadeira. Agora é Vex. Agora é Vex. Mais um tiro. Cadê? 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 Ah não. Não é nada. Foi. Opa. Sai, sai, sai. Morreu. Morreu. Acabou. Eu não tava aqui não, rapaz. Apareceu agora. Sempre bom pegar. Pegar esses... Isso aqui. Quem sabe já é uma... ...armadura. Deixa eu deixar mais forte já. Agora foi. Espera. Deixa eu dar só uma olhadinha. Não precisa. Não, não. Relaxa. O sistema é complexo mesmo. Tá tudo bem. Só tô meio... ...distraído. 78? Caramba, é mais forte. Então bora lá. Liberou. Vamos continuar então aqui. Ó, louco. Tava longe ainda. Desse jeito é capaz de a testemunha já ter tomado posse do véu. Você é sempre descontraído assim? Não é hora para a descontração. Com todo aquele poder, acho que eu vou dar conta de se virar por mais um tempinho. Falta só mais um pouco pra você chegar no véu, portaduna da luz. Quanto mais perto de um cheiro, mais eu me sinto estranho. Eita, desabilitou o meu especial. Só tenho a granada e os... Tem alguma coisa errada. Tô me sentindo esgotado. Alguns poderes sumiram. Que dispositivo é esse? Parece que é um tipo de desestabilizador paracausal. Vou pesquisar mais sobre ele para encontrar uma vulnerabilidade. Mas por hora, continuem. Tá, essa foi... Inesperada. Tá, de novo então. O bagulho caiu e já foi pra cima. Nem avisou que... Ia cair, hein? Ih, aquele ali é um amarelo no codão, hein? Só, foca na cabeça. Nossos poderes ainda estão bloqueados por essa energia. Espero que vocês encontrem um jeito de destruir essas coisas. Mas por enquanto, vamos acabar com esse cara à moda antiga. Ufa. 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 Segura essa bomba aí. Morreu. O que você tem aqui? O que você tem aqui? Dois equipamentos. Equipamento eu gosto. Vamos lá. 76 não gostei. 78. Essa é boa. Ih, ó. Tem bastante cabal aqui. Tá, tá em peso aqui. Ufa, e agora? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Ah, não. É vídeo, é vídeo. É tarde demais. Eles tomaram o véu. Guardiã, eu não. Tem alguma coisa errada. O véu? Está pior do que antes. Muito pior. Eita. Minha testemunha. Novidades. 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 Nós capturamos o véu. Bom, a área em torno do véu. Está sepultado. Então, levará tempo até conseguirmos entrar e conectar o aparato. Sem falar na presença do inimigo. Sim. Sabemos o que estamos aqui. Esses defensores de sol não podem impedir o destino. Dê um jeito de conectar o mastro radial e destruir o véu. A forma final depende disso. Sim. Minha testemunha. Isso foi familiar. Mas bem mais intenso agora. Me sinto mal. Como se não devesse estar aqui. A gente está junto nessa. Temos que informar o Osiris e Nimbus. Eita, então. É muito louco eles hackear o fantasma que é do viajante. E se comunicar através dele. É muito, sei lá. É muito louco esse negócio. Tá. Parte 3. O que é isso aqui? Meu pai. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, será que é um evento público? Acho que eu não tenho leve para participar desse negócio aqui, não. Eu acho que eu não tenho leve para isso aqui, não. Tá, pera aí. Eu quero participar, né? Já estou aqui. Só não tomar tiro... Só não tomar tiro desse outro. O que é que eu faço aqui? Ah, essa aqui é patrulha. E eu ouvi falar de você. Está todo mundo comentando. Uau. Ah, meu nome é Semmolene. Estou fazendo igual a todo mundo e ajudando durante essa situação. Estou coordenando contra ataques rápidos às ações inimigas. Pode me dar uma mãozinha. Esses caras novos, os da Legião da Sombra, são bem ambiciosos, não são? Estão tentando compensar as oportunidades perdidas de destruir nossa cidade. Não posso ser atingido por esse negócio. Ah, aqui. Ah, eu só perdi o escudo. Ué, louco. Por que não? Por que não? Você está imune para mim, velho. Eu não gostei disso. Ai, caramba. Ah, eu acho que é porque talvez eu não tenho dano suficiente. Eu não estou com poder. Eu não zerei a campanha ainda. E esses caras talvez já tenham zerado. Bom, já estamos aqui, né? Vamos ver se nós ganhamos alguma coisa interessante. Meditação do Felimento. Ah, meu Deus do céu. Uia. Meditação do Filamento. O que é isso, velho? Cadê? O maluco lá atrás, velho. Que susto. Tá, derrote. Puxa, mano. Ah, também não consigo dar dano nesse maluco aí. Eu vou ficar na retaguarda aqui, ó. Pelo jeito, ó. Fazer o furo. Deixa eu ver se eu consigo pegar esses. Olha aí, ele me caçou. Infeliz. Vai aparecer aqui. Deixa eu correr aqui. Tem um negócio piscando aqui. O que é isso aqui? Ah. Eu não tenho visto não. Aí, ó. Aqui eu consigo dar dano. Aqui eu posso ajudar o time. Nossa, meu. Acelera. Ah, tá. Ah, tá. Dois. Já ativei. Tá. Eu não consigo fazer os danos que os caras estão fazendo. Eu não consigo acertar o bicho, né? Mas, eu posso ajudar. Eu vou fazer isso. Quem sabe? Lança a tempestade de agulha. Ah, o cara já tá com os especiais. Ah, não, 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 não. Especiais novos aí, ó. O negócio nós só usou, acho que uma vez. Uma ou outra. Aí, ó. Ah, ele era um alvo de alto valor. Aí, ó. Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa aqui. Aí. Essa botinha aqui vai me ajudar. Opa. Deixa eu ver aqui. Tirar o escudo. Bom. O legal é que nós vamos aprendendo como fazer isso, né? Ó lá. Meu Deus, o escudo. Esses aqui eu consigo acertar e dar algum dano, até. Então eu vou mandar ver aqui. Beleza. Foi. Só Sarp. Eu não tenho dano nesse bicho. Fazer aqui, ó. Dois é que morreu. Vai voltar. Um monte de corpo aqui de bicho. Olha aqui pra mim. Olha que da hora. Boa, Tito. Aí morreu. Evento concluído. E lá se foi. Beleza. Aí, ó. Arrasou o guardião. E, ó, é. Tá parecendo que eu posso pegar. Chave de sobrecarga. Você quer. Ah, eu não tenho. Tá. Provavelmente. Eu não. Ó, mas ó. Aí, por isso que valeu a pena. Ter parado aqui um pouco. Tá. Vamos continuar. Ué. Cadê? Tá, acho que é lá. Vamos lá falar com ele, então. O que que tava aparecendo aqui pra mim que eu não entendi? Tá, usando filamentos em qualquer lugar do sistema de evolutividade neomuna. Ganhar mais filamentos em todas as fontes quando estiver na zona de incursão vex em neomuna. Tá. Meditação. Opa. Será que eu perdi alguma coisa? Não, não perdi nada. Tem que falar contigo? Procura o Nimbus. É contigo mesmo. Sim. Então, o véu tá seguro. Por enquanto. Não sei como se diz na língua de senhor da guerra, mas pensa comigo. Se o Carlos usar aquele troço radial e der um jeito de destruir o véu, aí... Ele tá diretamente ligado à Nebularca e a todos os neomunenses. Não acho que precise traduzir pra você entender que isso é ruim. Pelo jeito, o seu colega lá, o Osiris, quer sair atirando pra tudo que é lado e eu sou totalmente a favor. Sério. Mas o velho, eu digo, o outro velho, o meu velho, não literalmente, mas você entendeu. Cá entre nós, ele não sabe se isso é a coisa certa a se fazer. Mas não se preocupe. Fiz questão de ressaltar que vocês, guardiões, são os especialistas. E que já lidam com esse lance de testemunho há muito mais tempo. Que não tem problema recuar um pouco e confiar nos outros. Se vocês vacilarem, já era pra mim. Mas tudo bem, vai ser divertido. Não sei o que lá, Dimensional. Vamos lá. Da Lama. A Lama. Ah, não tem. Estase, habilidade e combatente. Bora lá. Recupere, estoque, suprimente em baús regionais. Olha. 80. Será que é o máximo usar? 80. 51. 71. 76. Tá. Próxima etapa. Campanha. Cadê? Ah. É ali. Então, essa já foi a segunda missão. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a segunda missão da DLC da Queda da Luz. Fiquem ligados no canal. Porque vai ter mais DLC. Vai ter mais vídeos sobre o jogo. Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vai, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.